Fala turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso. E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócios com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis. E por causa disso, milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês. Mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada, só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço. Muito bem, rapaziada, está começando o nosso Desperta ICL de hoje. Hoje é terça-feira, 30 de julho, 7h03 da manhã. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí, nas nossas redes sociais, nos nossos canais de YouTube, também nas emissoras de televisão e de rádio que transmitem o nosso programa Desperta Vai ao Ar todos os dias. Vocês sabem, das 7h às 8h da manhã. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem nos assiste em outros países do mundo também, na nossa reprise. Você sabe que os nossos programas ficam gravados nos nossos canais do YouTube. Se você está chegando pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo Facebook, você sabe que pode nos acompanhar principalmente nos nossos canais do YouTube. Estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, do ICL Notícias e do Leandro Demori. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí no nosso chat. Vai chegando por aí, vai deixando seu like, vai fazendo a inscrição no canal, vai ativando o sininho, diga de onde você está assistindo a este programa também e, por gentileza, se você puder, compartilhe este programa hoje pela manhã com as pessoas que você conhece, que você gosta, que você ama, que você tem apreço e que gostaria que participasse mais da nossa discussão aqui para tentar entender o que é que rola no Brasil e no mundo todas as manhãs. E nós estamos aqui, claro, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, dando texto e dando contexto também, porque a gente gosta de explicar, né? Isso aqui é um jornalismo explicativo, né? É basicamente um programa educacional. Muito obrigado para todo mundo também que está aí nos acompanhando pela TV aberta. Se você quiser acompanhar este programa pela televisão, você pode fazer isso em Salvador, na Bahia, pela TV Kirimure, em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Você pode pegar o controlinho da televisão da sua vovó e procurar aí, né? Fica subindo e descendo os canais, subindo e descendo os canais, né, Dimi? Até achar aí onde estamos ao vivo todas as manhãs, nas nossas emissoras parceiras. E estamos ao vivo também em duas emissoras de rádio. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha, como se fosse o bom e velho Radinho, porque este é um programa, no mais das vezes, também radiofônico. Muita gente que me encontra por aí fala que nos ouve no rádio, no carro, indo para o trabalho, voltando do trabalho, levando a molecada na escola, indo para a universidade, enfim, fazendo as suas tarefas diárias aí no trânsito das cidades do Brasil. E também, principalmente, em São Paulo, você pode acompanhar pelo rádio mesmo, o rádio do carro, é só você buscar aí a frequência de duas emissoras que nos retransmitem todas as manhãs, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Gente, vamos lá, temos muita coisa hoje. Antes de mais nada, vocês viram aí o vídeo do Edu antes de começar o programa, né? Está liberado o replay do nosso webinário, da nossa super aula de introdução à turma 2 do Empreendedor Mestre, que aconteceu nesse domingo, foi um sucesso absoluto, né? É o principal curso que a gente está dando esse ano aqui. A gente, já falei várias vezes aqui, lotamos a principal casa de shows da América Latina com a galera que fez parte da primeira turma do Empreendedor Mestre e outras pessoas também que se inscreveram para estar no Despertar Empreendedor, o nosso evento presencial que aconteceu em São Paulo, no Vibra Hall. Mais de 4 mil pessoas, foi uma coisa realmente impressionante. O evento do ano que vem já está marcado para março, já está marcado para março. Quem esteve no evento presencial esse ano já pôde comprar os ingressos que foram liberados só para a galera que estava lá no evento, né? Porque, claro, a gente privilegia a galera que estava lá com a gente, aprendendo, conversando, ensinando, abraçando, comemorando, agradecendo, batendo papo, foi um negócio inacreditável, 3 dias maravilhosos. No ano que vem a gente vai dar um repeteco deste mesmo evento, claro, com outros nomes. Nesse evento que passou a gente teve aí Márcio França, Haddad, Bela Gil, Fátima Bernardes, Serginho Grosman, toda a turma aqui do ICL, estava todo mundo lá, Heloisa Vilela, Gabi Varela, a Roberta, o Rodrigo, o César Calejom, o Edu, eu estava lá, estava todo mundo lá, um negócio assim inacreditável. No ano que vem a gente já está, eu já estou ansioso para participar do próximo, estarei lá certamente no próximo, em março do ano que vem. Para isso você precisa assistir primeiro essa aula, que é uma aula de graça. Ela aconteceu no domingo, vai ter um repeteco agora na quarta-feira, né, Jimmy? Quarta-feira à noite, né? Oito horas. Quarta-feira às oito horas da noite, então se você quiser assistir essa aula, se você por acaso perdeu ela no domingo, faça a sua inscrição de graça, é só colocar o seu e-mail e apertar no botãozinho, vamos lá, rapaziada, está escrito ali no botão, pá, clica lá, né? O endereço é o despertacl.com.br, né, Jimmy? Isso. Muito bem, então clique aí, o link está nos nossos comentários, está na nossa tela também aí, você pode apontar o QR Code ou não temos QR Code hoje? Hoje não temos QR Code. Muito bem, então você vai digitar despertacl.com.br, faça isso agora porque muita gente abre uma aba separada, depois esquece, perde o horário, se você fizer a inscrição, vocês serão avisados por e-mail, então fica tudo mais fácil na quarta-feira, antes da aula começar, chega um e-mailzinho na caixa de vocês, tudo bonitinho, você vai lá, clica no link, abre, fica esperando a aula, de novo é uma aula online, então você pode assistir de qualquer lugar do mundo, gratuita, né, essa primeira aula é uma aula gratuita, e a gente vai repetir as condições especiais para quem assistiu a aula no domingo, para quem quiser, obviamente, desejar se inscrever na segunda turma do Empreendedor Mestre. Então despertacl.com.br, coloca no seu navegador, faça a sua inscrição e garanta a sua vaga para assistir na quarta-feira, amanhã à noite, o reprise da aula que o Edu deu no domingo, né, é um curso de empreendedorismo, claro, a gente está adentrando aí em uma seara que foi totalmente dominada por coach, picareta, para-pastor, essa gente que passa o dia inteiro enganando os outros no Instagram, né, é um terreno dominado pela extrema-direita, pela extrema-direita, é uma palavra-chave usada para abrir uma série de conversas com, assim, a desculpa de fazer um curso de empreendedorismo, mas na verdade a extrema-direita, principalmente no Brasil, que é o país, já se sabe por pesquisas, que é o país onde as pessoas mais sonham em ser empreendedores por uma série de motivos, né, precarização do trabalho, toda essa enganação de rede social também, você achando que ser empreendedor é virar o próximo Jeff Bezos, dono da Amazon, isso não vai acontecer, você não será bilionário, não se iluda, e agora a gente pegou essa palavra do empreendedorismo, a gente tem um curso super robusto, se você for pegar qualquer instituição de ensino com os nomes que são os professores desse curso, entre eles o Edu Moreira, mas várias outras pessoas de ponta e for colocar na ponta do lápis, vai gastar uma fortuna para fazer uma formação parecida com essa, não há formação parecida com essa, porque aqui a gente vai falar de empreendedorismo com um olhar social, né, eu quero saber quem é que é o próximo grande empreendedor brasileiro que vai criar aí, ajudar a criar um sistema para evitar, por exemplo, que as cidades fiquem completamente alagadas com 15 minutos de chuva, como a gente faz isso? A gente pode fazer isso através do empreendedorismo, né, inovação dentro do mundo do empreendedorismo, então a gente está adentrando essa seara que foi totalmente tomada, sequestrada pela extrema direita para passar na cabeça das pessoas uma ideologia nefasta, de modo que você só pode ser empreendedor se você for extremamente egoísta, pensar só em você, só o que interessa é o lucro da sua empresa, exploração do trabalho ao máximo, achatamento da massa salarial, aqui a onda é outra, a onda é outra, muita gente quer ser empreendedor, mas tem essa ideia no Brasil de hoje que você só pode ser empreendedor se você for aí o ultraliberal, né, como é que falavam que o Millet era, o Millet não era de extrema direita, ele era, como é que é, libertário, né, Millet era libertário, vejam que palavra bonita, né, então não tem nada a ver com isso, a gente conseguiu aqui recolocar as coisas na sua ordem natural, se você quiser entender um pouco mais, quarta-feira, 8 horas da noite, teremos de novo a aula inaugural da segunda turma do empreendedor, mestre online exclusivo e grátis, faça a sua inscrição agora no despertacl.com.br. Está dado o recado? Muito bem. Vamos lá que tem bastante coisa no programa de hoje, vamos começar com Olimpíadas, né, quem é que está acompanhando as Olimpíadas aí? Eu, todos os anos que tenho Olimpíada e Copa do Mundo, faço o máximo que eu posso para ter alguns momentos livres no dia para acompanhar as provas. Ontem foi um dia que o Brasil não conseguiu nenhuma medalha, mas sempre é bom, né, o jogo de tênis de mesa da Bruna Takahashi, foi um jogaço contra uma norte-americana, acabou sendo eliminada, mas estava perdendo de 2x7x0, conseguiu empatar, depois 3x2, depois 3x3, foi assim, um super jogo, as lutas da Rafaela Silva no judô também, foram lutas muito legais de acompanhar, né, infelizmente ela não conseguiu trazer medalha, mas é uma, assim, atleta topo no mundo, a Rafaela Silva. O surf ontem foi espetacular também, o Brasil agora vai ter, teremos 2 brasileiros, se eu não me engano foram para as quartas, né, as quartas, né, o Chianca e o Medina, né, vão se enfrentar, então teremos 2 brasileiros nas quartas, ou seja, já teremos um brasileiro na SEMI, é isso? Já teremos um brasileiro na SEMI, com chance de medalha já, porque a SEMI pode levar no mínimo a medalha de bronze, né, infelizmente o outro surfista brasileiro foi eliminado ontem, o Toledo, né, Felipe Toledo, é, que é gênio também, eu gosto mais do estilo do Felipe Toledo do que do Medina, infelizmente foi eliminado o Toledo, mas temos aí o Brasil avançando, teremos hoje o Brasil no tênis de mesa, de novo, aliás o tênis de mesa está rolando daqui a pouquinho, né, depois do Desperta você pode ir acompanhando e coloca na televisão o tênis de mesa rodando lá, né, sem som, e você pode ficar acompanhando aqui o noticiário do ICL, e teremos também ainda judô, vôlei de praia, e sobretudo hoje a gente vai ter aí as nossas gênias da ginástica, né, teremos aí um confronto da Rebeca Andrade com a Simone Biles, né, são as duas atletas de topo no mundo hoje, a Rebeca Andrade realmente é uma coisa impressionante, mesmo pra quem não acompanha a ginástica ao longo do ano, que não fica assistindo os mundiais e tal, que é o meu caso, imagino o caso da maioria das pessoas, quando você vê o time do Brasil competindo, e aí as nossas atletas todas, que são todas, né, de topo, topo de mundo mesmo, assim, realmente consideradas, mas a diferença da Rebeca pras nossas outras atletas é um negócio realmente, mesmo pra quem não entende, você vê que ali tem uma coisa especial, então a gente vai ter aí na disputa, se eu não me engano a disputa por equipes e também as disputas individuais, a Rebeca Andrade, se eu não me engano, ela passou em cinco aparelhos, vai concorrer em cinco aparelhos, e a Simone Biles também, a Simone Biles não passou em um dos aparelhos, então a gente vai ter, talvez, a grande atleta, né, do mundo na ginástica, a Simone Biles, contra a Rebeca, que também tá ali, ali, a gente vai ter essa disputa, isso começa hoje, a ginástica por equipes, e vai ser no horário, deixa eu ver aqui, aqui na Revista Fórum, eles publicaram o horário, né, a partir da 1h15 da tarde será transmitida, e daí tem os canais aqui, Sport TV, KZTV, Globoplay, no site olimpics.com, e na TV aberta pela Rede Globo, então tem vários lugares que você pode acompanhar, na televisão aberta, na KZTV é pelo YouTube, então você pode acompanhar lá também, então é o seguinte, vai assistir o ICL a manhã inteira, claro, né, vai assistir o Esperto, o N1, o Em Detalhes, vai até o final, até depois do rolê, terminou o rolê, você pula pra KZTV, ou pro lugar onde você se sentir mais confortável, assistindo as competições, e pode acompanhar a ginástica, vai ser uma tarde muito emocionante, hoje pra gente acompanhar o time Brasil lá nas Olimpíadas de Paris. Olha, o fotão de ontem, talvez seja a grande foto das Olimpíadas, foi a foto tirada ontem, depois que o Gabriel Medina pegou uma onda, ele saiu da onda, aliás, pedindo uma nota 10, tirou 9.9, 9.90, que é uma nota espetacular, pegou a grande onda do dia ontem, e quando ele saiu da onda, o fotógrafo, colega jornalista da agência France Press, que estava na água, claro, pegou essa foto espetacular do Medina, na hora que o Medina sai da onda, né, dá aquele salto final, o nosso colega fotógrafo conseguiu pegar exatamente o momento em que o Medina estava, como se estivesse em pé, né, olha aqui, e a prancha ao lado dele, por enquanto é a grande imagem de Paris, essa imagem rodou o mundo ontem de uma maneira absurda, quem rodou ontem pelo Instagram deve ter visto diversas pessoas postando essa mesma imagem, o Comitê Olímpico Internacional postou, até o nosso Comitê Olímpico postou, o brasileiro, né, claro, o Medina postou essa foto, várias pessoas que estavam ontem pelas redes sociais postaram uma foto espetacular, muito bonita, já entrou para a história do surf, essa foto aqui, a grande imagem das Olimpíadas de ontem, e talvez a grande imagem das Olimpíadas de Paris, né, pelo menos por enquanto, até agora, é a grande imagem das Olimpíadas de Paris. Entre outras notícias relacionadas às Olimpíadas, poluição adia a prova do triátilo no Rio Sena, nessa terça-feira, o Comitê Organizador de Paris 2024, adiou para quarta-feira, portanto amanhã, a prova do triátilo masculino dos jogos, devido à poluição no Rio Sena. A decisão foi tomada em conjunto na madrugada dessa terça-feira pelos organizadores, pela Federação Mundial de Triátilo, pelo Comitê Olímpico Internacional e por representantes meteorologistas do governo parisiense, após análise das amostras da água nas últimas 24 horas. A prova foi remarcada para amanhã, às 5h45, o horário de Brasília, após a disputa feminina, por hora mantida para as 8h, ou seja, 3h da madrugada de Brasília, do mesmo dia, amanhã, portanto. Ainda há a possibilidade de um novo adiamento, porque não sabemos, né? Uma das grandes polêmicas, realmente, da competição em Paris foi as competições no Rio Sena. Se eu não me engano, o pessoal lá de Paris mesmo, do Comitê Organizador, já admitiu ontem ou no domingo que foi um erro ter colocado o Rio Sena na competição. O Rio Sena, um rio que passa, que cruza a cidade, a metrópole de Paris, obviamente, não há condição de vulnerabilidade no Rio. Eu não sei o que vão fazer. Muito provavelmente vão adiar até que a coisa pareça mais ou menos ok, mas vai chegar um ponto que vai ter que colocar os atletas na água de qualquer maneira. A gente teve essa mesma dúvida no Brasil nas competições que rolaram na Baía de Guanabara por conta da poluição também, e no Rio de Janeiro botaram a galera lá e vai, vai. Fecha a boca, fecha o zoinho, né, fecha o zoinho, fecha a boca, e seja o que Deus quiser, meu filho. Seja o que Deus quiser. Era um dos grandes casos da Olimpíada do Rio também, de 2016, e é um dos grandes casos das Olimpíadas de Paris. E uma nota preocupante aqui, a equipe do Sport TV deixou o estúdio em Paris ontem, essa notícia é de ontem, 10 horas da noite, após ameaça de bomba. A equipe do Sport TV precisou deixar o estúdio onde faço as gravações em Paris durante as Olimpíadas por causa de uma ameaça de bomba na noite de ontem. A informação foi divulgada pelo apresentador Marcelo Barreto. O jornalista explicou que saiu para jantar entre uma entrada ao vivo e outra, mas acabou barrado pela polícia ao voltar ao local. Barreto tranquilizou familiares e amigos das pessoas que estavam no estúdio. Segundo Barreto, nenhuma explosão foi ouvida e o procedimento de retirada das pessoas do prédio pode ter sido uma mochila esquecida ou qualquer outro objeto deixado para trás. O estúdio não tinha apenas funcionários do Grupo Globo. Profissionais de outras emissoras de diversos países também utilizam o local e tiveram que evacuar o prédio. O estúdio onde aconteceu a ameaça da bomba fica próximo ao trocadero ponto turístico... Trocadero, né? Trocadero? Demi? Como é que fala em francês? Demi? Não sabe. Ah, eu também não. Ah, tudo bem. Trocadero, vamos colocar aí. Ah, tudo bem. Que é um ponto turístico de Paris, né? Então, tudo bem com o pessoal da equipe do Sport TV. Aparentemente foi um alarme falso. Já teve outros alarmes falsos em relação à bomba também em Paris. Inclusive, antes de começar os jogos. Jogos que estão, obviamente, transcorrendo lá dentro de uma normalidade esportiva, digamos assim. Mas jogos muito problemáticos, né? Muito mais problemáticos do que o do Rio de Janeiro de 2016 em relação a uma série de coisas, né? Se acontece no Rio de Janeiro, é um caos. Ninguém nunca mais pode pisar no Rio. Mas em Paris a gente releva e tudo certo. Frio extremo na Patagônia. A Argentina congela animais. Olha aqui, gente. Que loucura. Esse ano está fazendo muito frio mesmo no sul do Brasil, né? E no sul do hemisfério. Está um frio anormal. A gente teve várias regiões nevadas esse ano, onde não é comum ter neve. Aliás, entrou uma nova frente fria. Vocês estão notando aqui, estou de blusão, né? Tentando aqui deixar o blusão. Televisão, vocês não sabem como é que é, né, gente? Mas tem uns grampos que a gente coloca aqui atrás, né? A gente não tem uns grampos, mas podia ter. Bota o grampo aqui porque você fica sentado num banco como esse. Aí a blusa dela vai tudo para baixo, né? Está ajeitado, Jimmy? Está bacana? Ah, então beleza. Então legal. Inverno no hemisfério sul. As baixas temperaturas são frequentes nessa época na Patagônia e no Cone Sul. Este ano, porém, os termômetros chegaram a menos 15. Condição meteorológica considerada extrema e incomum. O frio levou patos a morrerem congelados em lagoas e ovelhas a ficarem presas em pilhas de neve. Equipes do Serviço Militar da Argentina precisaram levar alimentos para os animais e as pessoas que habitam a região, porque há algumas regiões isoladas pelo excesso de neve. A onda de frio de julho foi a segunda em três meses na região, que de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional da Argentina, está com alerta amarelo, por isso risco de dano e interrupções das atividades cotidianas. Este é um fenômeno incomum, diz Raul Cordeiro, climatologista da Universidade de Santiago do Chile. Ele estima que as temperaturas extremas irão permanecer na região durante a temporada de inverno e alerta que a onda de frio pode voltar a se repetir ainda este ano. Portanto, alerta também principalmente para o sul do Brasil. Pesquisadores apresentam nova espécie de parareptil que viveu há 230 milhões de anos no Rio Grande do Sul. Olha aqui o bichinho. Parece aqueles bichinhos de filme, né, ô Jimmy? Como é que é? O filme é aquele? O Dinossauro Parque. Como é que é? Jurassic Park. Dinossauro Parque é foda, né? Jurassic Park, né? Olha aqui. Parece um bebezinho até, né? Se eu mostrar isso aqui para o meu filho, ele vai falar, eu quero um desse lá em casa. Ontem ele e a minha esposa colocaram o cachorro da rua já para dentro de casa, porque estava muito frio, né? E assim vai lá em casa. Os cachorros, eles chegam, eles viram primeiro hóspedes. Depois da uma semana, eles estão morando lá em casa. Da duas, eles estão na minha cama, né? É assim que funciona. O cachorrinho, coitadinho, o nome dele é Puro Osso, Jimmy. Mora na rua, né? Todo mundo na rua cuida ele lá. Ele é um triciclo, porque só tem três patinhas. Ele foi atacado por um outro cachorro e aí perdeu uma patinha, mas ele fica na rua lá. Tem roupinha, tem tudo. Mas realmente estava muito frio e a gente colocou o Puro Osso para dentro de casa, né? Puro Osso. Aí ontem eu cheguei em casa, depois do futebol. Aliás, Pedro Falcão foi jogar futebol ontem, o Jimmy. A fama é que... Não, a fama... Semana passada ele foi, segunda-feira eu não estava, né? Aí falaram, pô, Leandro mandou para cá o filho dele, né? Joga para caramba. Aí correu e destroçou. Ontem foi assim, nota 7,5. 7,5. Matou a aula. Era o primeiro dia de aula. Matou a aula. Chegou lá, pediu se alguém tinha um calção emprestado, ninguém tinha. Ele estava com uma calça térmica por baixo. Jogou de calça térmica. O que a cena era uma cena meio ridícula, inclusive. E de sapatênis. Sapatênis. Aí ficou escorregando metade do jogo, né? Dei uns três carrinhos nele para ele já se ligar, que não ia ser bem assim. 7,5, Pedro Falcão. 7,5. Tu tem que jogar com a gente lá um dia, Jimmy. Vamos classificar o Jimmy e o... Vamos ranquear. Vamos ranquear o Jimmy e o Falcão aqui para ver de quem que a gente vai vender o passe aqui. A notícia está publicada no G1, né? Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria apresentaram à comunidade nesta quarta-feira. Apresentam, né? Portanto, nesta quarta-feira amanhã. Descoberta sobre o fóssil de um parareptil localizado em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. O animal viveu entre 235 e 230 milhões de anos atrás juntamente com os dinossauros. Para quem gosta do tema, portanto, está publicado lá no G1. Olha, fiquem ligados e ligados por aí porque o SUS vai disponibilizar dois novos medicamentos para a doença falciforme. O Ministério da Saúde vai oferecer dois novos medicamentos no Sistema Único de Saúde para tratar a doença falciforme, uma condição hereditária que é muito comum entre pessoas negras, especialmente em mulheres. Um dos medicamentos é para pacientes que apresentam declínio da função renal e piora do quadro de anemia. Já outro medicamento é para pacientes com pelo menos, com ao menos nove meses de idade e sem sintomas ou complicações, né? Pelo que eu entendo é uma coisa mais preventiva. Os medicamentos devem estar disponíveis no SUS, atenção, se você tem esse problema de saúde ou conhece pessoas que tem, em até 180 dias. A doença é a enfermidade genética com maior prevalência no país e no mundo, com alta concentração de diagnósticos e óbitos em pessoas pardas e pretas. Notícia publicada lá no iclnoticias.com.br. Fiocruz passa a integrar a rede mundial de desenvolvedores de vacinas. O Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, a Biomanguinhos, da Fiocruz, passa a integrar a rede da coalizão para inovações em preparação para epidemias de fabricantes de vacinas no sul global. A rede internacional trabalha para apoiar a fabricação de vacinas e outras respostas mais rápidas e equitativas para futuras epidemias e ameaças de doenças infecciosas. A formalização do ingresso ocorreu ontem, durante a cúpula global de preparação para pandemias 2024. Biomanguinhos é um dos maiores fabricantes de vacinas da América Latina. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a inclusão impulsionará significativamente os esforços de produção de vacinas na região da América Latina e do Caribe, aumentando a capacidade para produzir imunizantes. Ou seja, para uma próxima pandemia, que, segundo os cientistas, não é se, é quando. Quando a gente vai ter uma próxima pandemia, isso aqui é uma iniciativa para colocar o nosso sistema público também na rota do desenvolvimento de vacinas para que a gente não dependa de importar insumos da China, como foi feito durante a Covid, e comprar vacinas prontas de empresas multinacionais não brasileiras, para que a gente possa ter já aqui um caminho de desenvolvimento de vacinas que possam rapidamente ser produzidas no mercado nacional e serem colocadas no sistema público para poder vacinar a população. Informação importante, né? O Instituto vai receber 20 milhões de dólares, equivalente a mais ou menos 90 milhões de reais, para começar a desenvolver este... participar desse grupo. Ainda lá no iclnoticias.com.br, remédio injetável é 100% eficaz na prevenção do HIV, mostra estudo. Um estudo científico divulgado nesta quarta-feira na revista internacional New England, Jornal de Medicina, revelou que o remédio antirretroviral Inecapavir, é isso? Isso. Da Gilead Science, apresenta uma eficácia geral de 100% na prevenção da infecção pelo HIV-1, que é o responsável por todas as infecções de HIV no mundo. Os dados do estudo foram apresentados na 25ª Conferência Internacional sobre a AIDS, que acontece em Munique, na Alemanha. Vamos lá para o clnoticias.com.br, deputada Talíria Petroni sofre novas ameaças e intimidação até para os seus filhos. A deputada federal Talíria Petroni recebeu novas ameaças de morte com ataques racistas e misóginos por e-mail nesta segunda-feira. A intimidação enviada à parlamentar foi assinada supostamente por um homem que apresenta informações privadas sobre seus filhos e sua rotina. Segundo a equipe da deputada, o caso será registrado na polícia, ou seja, principalmente as deputadas, mulheres de esquerda seguem sendo ameaçadas. É curioso que a gente não tem nenhuma deputada de extrema-direita sendo ameaçada de morte com rotina de filho publicada na internet por absolutamente ninguém. Isso só parte de um lado do campo do espectro político. É uma coisa curiosa. Isso aqui é um dado matemático. Não é o que eu acho, não é minha opinião. É um dado. E a Talíria é um dos principais alvos. Isso aqui é informação da coluna da Juliana Dalpiva lá no slnoticias.com.br. Gestão Nunes, prefeito de São Paulo, oferece quase 10 milhões de reais por imóvel de um de seus doadores de campanha. Em setembro de 2022, o prefeito Ricardo Nunes assinou um decreto que declara de utilidade pública o imóvel onde fica a Escola Municipal de Educação Infantil Jardim Mirna, no Grajaú, Zona Sul de São Paulo, para fins de desapropriação. O decreto abriu caminho para a Prefeitura desapropriar o imóvel. O valor, 10 milhões de reais empenhados pelo município em abril de 2023 via depósito judicial. O proprietário do terreno, Sérgio Luiz Janiquian, foi o principal doador da última campanha eleitoral do atual prefeito e concorrente à reeleição de São Paulo Nunes em 2018, dois anos antes de concorrer à Vice-Prefeitura na chapa do tucano Bruno Covas. O empresário na época passou 20 mil reais para a campanha do Amigo. Ele é dono da imobiliária Master Administradora de Imóveis Próprios e sócio da construtora Fermar Jan. Esta última, até o início deste mês, em sociedade com Benjamin Ribeiro da Silva, amigo de longa data do Ricardo Nunes. Se eu não me engano, já é o segundo imóvel, eu falei isso da outra vez, o Ricardo Nunes, quando ele faz a coisa, até quando ele está fazendo a coisa certa, ele está fazendo a coisa errada. Por quê? Desapropriação de imóveis para fins sociais, perfeito. Aliás, é a plataforma do Boulos. O Nunes resolveu atuar em cima da plataforma do Boulos, porque se tornou, graças ao Guilherme Boulos, uma plataforma muito popular em São Paulo, uma discussão muito popular em São Paulo, que é o número de imóveis vazios em São Paulo, dá para abrigar o número total de pessoas que não têm casa, que está na rua em São Paulo, por exemplo. Boa parte desses imóveis vazios já deveriam ter sido tomados pela justiça ou desapropriados por uma série de questões judiciais. Seguindo a lei, tá gente? Seguindo a lei, não é a lenda do comunista que vai invadir a sua casa e você vai ter que dividir o quarto do seu filho com uma pessoa que não tem quarto. Não é isso. Segundo a lei, segundo a lei, cadê os legalistas aí? Cadê o pessoal que adora chamar a lei? Né? Sempre. Segundo a lei brasileira, vários desses imóveis já deveriam ter sido desapropriados há anos. Ninguém toca, claro, porque ninguém quer tocar nesse assunto. Né? O Nunes decidiu tocar. Já é o segundo imóvel que ele decidiu desapropriar para fins sociais. Já é o segundo que a prefeitura vai pagar e já é o segundo que por acaso, por acaso, o dono ou beneficiário da grana pública é um amigo do Nunes. Nesse caso aqui, um amigo dele de longa data é sócio do cara do dono do imóvel e o dono do imóvel era doador da campanha do Nunes. Olha, esse tipo de coisa no Brasil até uns 10 anos atrás dava até cadeia. Né? Por muito menos do que isso, assim, por uma coisa incomparável a esses tipos de coisas que a gente está vendo do Ricardo Nunes por aí porque não é a primeira denúncia em relação a isso e vamos deixar claro aqui é a clássica denúncia de corrupção. São as clássicas denúncias de corrupção, né? De conflito de interesse, de apropriação da coisa pública, aquela coisa que falsamente incomoda tanto aí os conservadores, o pessoal do rule of law, os discípulos de Sérgio Moro, isso aqui todo mundo absolutamente calado. Cadê a Rosângela Moro que é deputada lá por São Paulo? Vai falar alguma coisa sobre isso aqui, será? Ou vai ficar... Aliás, possivelmente vai ser candidata a vice-prefeita de Curitiba agora, a Rosângela Moro, A domicília eleitoral virou piada no Brasil. Atenção você que votou na Rosângela Moro pra ela ser deputada em São Paulo. Atenção, você vai ficar sem deputada, possivelmente, tá? Porque vai concorrer a vice-prefeita de Curitiba. Então ela mudou o domicílio eleitoral pra São Paulo, enganou todo mundo, votou porque quis, se você votou na Rosângela Moro você é um otário, ponto final aqui, vamos classificar cientificamente, né? Foram avisados, votaram, por quê? Porque é um bando de otário. Ah, o antipetismo, não sei o quê, o corrupção, vamos votar na Rosângela Moro, parabéns, vai ficar sem deputada agora. Porque ela vai abandonar São Paulo e vai voltar pro Paraná. Bom, né? Legal, né? E aí o Nunes está enrolado em mais uma dessas histórias de conflito de interesse, de benefício de amigo, lembro da história que ele comprou um monte de coisa com dinheiro público também, que a empresa era de um ex-sócio dele, o Nunes fazia parte da entidade lá que congrega as empresas do setor, o dinheiro foi pra empresa, é um negócio inacreditável. É um negócio inacreditável. Então a gente saiu da tal do combate à corrupção da Lava Jato, que era o extremo do golpismo, o extremo do uso da lei pra benefício próprio, pra hoje assim, é o laissez-faire, já que estamos no momento da Olimpíada de Paris, hoje está tudo liberado. A não ser, claro, se o Nunes por acaso se filiasse ao PT, automaticamente seria investigado por essas coisas. Enquanto isso, enquanto for de um partido e alinhado à direita bolsonarista, está liberado roubar. Não que o Nunes esteja roubando aqui. Pelo amor de Deus, meu prefeito, não é isso que eu estou falando. Agora, são casos estranhos. É um atrás do outro. É um atrás do outro. É a empresa do amigo que ganha dinheiro, que era o seu sócio. É a empresa que está afiliada numa entidade cuja entidade o senhor participa da diretoria. É o imóvel do amigo lá que vai ser desapropriado e o senhor vai botar um dinheiro na conta dele. É o imóvel do outro amigo agora que vai ser desapropriado e o senhor vai botar um outro dinheiro na conta dele. Esse cara aí que é sócio de um grande amigo seu de longa data, o cara que botou dinheiro na sua campanha. Antigamente, escandalizava o Brasil esse tipo de coisa. Hoje em dia, aparentemente, se você for de um partido de direita, está liberado, né gente? mortes pela polícia de Tarcísio em São Paulo aumentam 68% no primeiro semestre deste ano. As mortes pela polícia militar e civil em São Paulo sob o governo do Tarcísio de Freitas aumentaram quase 70% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. ao todo, 373 pessoas foram assassinadas pelas polícias em São Paulo. Entre elas, um catador de latinhas, um entregador, mortos em um condomínio em que vivia, com a família, isso tudo, boa parte desses assassinatos também na tal da Operação Escudo, lembram? Operação Escudo, um policial é assassinado em uma operação até hoje em circunstâncias misteriosíssimas a tal da arma que diziam que era a arma que teria sido usada no crime foi comprovado por exame de balística que não foi aquela arma que matou o policial então até agora sequer sabemos como o policial foi morto o que levanta várias hipóteses em termos investigativos inclusive que possa ter sido assassinado por policiais isso é uma das hipóteses de investigação aí a Polícia de São Paulo começa um esquema de vingança sai matando a rodo o Tarcísio parabeniza a Polícia Militar parabeniza a Polícia Militar chama de operação técnica quando é aventada a possibilidade de ele ser levado para um tribunal internacional ele diz que está pouco se para aquilo frases do governador de São Paulo esse é o bolsonarista moderado que muita gente defende bolsonarismo moderado é o Tarcísio esse é o bolsonarismo moderado e agora a Polícia de São Paulo com o método o tal do método bandido bom é bandido morto 70% a mais de mortos em relação aos primeiros meses do ano passado está abrindo fogo a Polícia de São Paulo vamos lá para a Folha de São Paulo novas regras de câmeras corporais da PM prejudicariam provas em inquéritos da Operação Escudo dois dos três casos em que policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por suas condutas durante a Operação Escudo na Embaixada Santista demonstraram como a mudança nos protocolos de funcionamento das câmeras corporais da polícia podem piorar a geração de provas e influenciar investigações a gravação ininterrupta das câmeras demonstrou-se central nas situações e em maio o Tarcísio de Freitas claro lançou um edital com alterações significativas em relação ao sistema atualmente em vigor principalmente na forma como a gravação é feita hoje os equipamentos gravam de forma ininterrupta e um botão deve ser acionado deve ser acionado para melhorar a qualidade da imagem e do áudio então a câmera está lá gravando em qualidade baixa com o áudio em qualidade baixa para não consumir bateria e espaço na câmera mas o que o policial militar pode fazer é acionar o botão para melhorar a qualidade mas ele não pode desligar a câmera não pode desligar a câmera isso não é fácil você grava só quando é benéfico para justificar os seus crimes com a mudança proposta pelo governador Tarcísio bolsonarista moderado já aí abraçado pelo mercado pela Fiesp pelo não sei quem pela Faria Lima pelos liberais aí de direita que se dizem não extremistas Tarcísio plenamente já já está em todas as sondagens para as eleições de 2026 é o virtual como se diz virtual o candidato na ausência do Bolsonaro ele propôs que caberá o policial militar ligar a câmera para que a gravação tenha início uma central também poderá fazer o acionamento caso o próprio agente não ligue o equipamento então segundo o Tarcísio o policial liga quando ele quiser então quando começar a dar problema e tiver uma situação que os policiais estão sendo ameaçados o que acontece obviamente claro liga a câmera quando os policiais estiverem cometendo crimes o que acontece também é claro desliga a câmera essa é a proposta do Tarcísio de Freitas para São Paulo parabéns para quem votou no Tarcísio de Freitas tá e para quem acha que polícia sai matando geral que não é papel de polícia polícia não foi criada para matar quer dizer na prática foi na prática a polícia do Brasil foi criada para defender grandes proprietários de terra contra o povo não por acaso a polícia do Rio de Janeiro por exemplo se não me engano do Rio de Janeiro o símbolo da polícia são dois pés de café arma e pé de café é autoexplicativo para que foi criada a polícia porque tem símbolo de pé de café pé de café no símbolo da polícia a polícia planta café no Brasil por acaso a polícia virou agro não a polícia foi criada era uma milícia vamos deixar bem claro que a polícia foi criada como uma milícia para defender o esteio da colonização do Brasil mas na real em tese pela lei a polícia não pode sair matando aliás o uso de arma é assim deveria ser mega restritivo para momentos de defesa pessoal perigo etc e tal se você acha que esse número de aumento de mortes aqui vai resolver alguma coisa do crime em São Paulo daqui uns 3 ou 4 meses quando saírem as novas estatísticas de resolução de crime se aumentou se baixou a gente vai ver que não vai mudar absolutamente nada isso não é política de segurança pública não funciona assim em nenhum lugar do mundo curioso que a galera que adora ir para a Europa e falar não porque a Noruega porque a Finlândia porque a Grã-Bretanha porque na Itália porque não sei o que a polícia lá não é assim né gente não é né curioso né vamos lá para a Venezuela está complicada a situação do Maduro viu gente ontem a gente fez um programa aqui explicou rapidamente o desenvolvimento da situação até ontem o ICL Notícias primeira edição fez isso também o ICL Notícias segunda edição de ontem foi muito bom o programa está gravado nos nossos canais de Youtube sugiro que vocês recorram ao Youtube dá uma olhada lá ICL Notícias segunda edição de ontem foi espetacular o programa quase todo um debate amplo e instrutivo sobre o que acontece na Venezuela instrutivo eu acho uma das coisas mais legais que a gente faz no ICL nem sempre a gente consegue às vezes a gente é atropelado pelo dia a dia às vezes as coisas são mais fáceis de explicar também às vezes as coisas são mais óbvias tentativa de golpe do 8 de janeiro tentativa de golpe ponto Bolsonaro mocosando joia e vendendo joia nos Estados Unidos ponto não há muita complexidade nisso são casos meio óbvios a Venezuela é um caso complexo é um caso complexo ah está passando pano para o Maduro não gente veja só não adianta eu vir aqui talvez a maior parte do chat eu não sei já está bem dividido assim bem dividido talvez a maior parte do chat ia achar ótimo se eu viesse aqui falar o seguinte não imperialismo dos Estados Unidos então Maduro resistência não é assim que as coisas funcionam não é a coisa é muito mais complexa o ICL segunda edição de ontem entrou em todas as complexidades o imperialismo dos Estados Unidos existe claro óbvio eu brinquei ontem até tem momentos que é a pior o pior caminho é a gente eleger o mocinho e o bandido mas no caso dos Estados Unidos é sempre o bandido no caso beleza isso sabemos já agora a situação é complexa e a situação do Maduro de ontem pra hoje publicamente a gente não sabe o que vai acontecer na Venezuela vou repetir o que eu falei ontem o Brasil nos últimos 10 15 anos é é demitiu quase todos os correspondentes internacionais nós não temos gente jornalistas brasileiros hoje espalhados pelo mundo cobrindo o poder local então vamos deixar a coisa bem clara que a imprensa brasileira não sabe o que está acontecendo na Venezuela não sabe não adianta você ficar vendo o Demetrio Maioli vomitando estultices na Globo News é um desinformado ponto final gente não sabe é capaz do Demetrio Maioli nunca ter pisado assim nunca pisou no Uruguai não sabe nunca deve ter ido para a Venezuela na vida não acompanha não conhece ninguém não liga para ninguém não se informa não sabe a imprensa brasileira não tem cobertura hoje nós não temos vários correspondentes da imprensa brasileira morando em Caracas não temos nós não temos informação é uma coisa que nos interessa 20 dias antes da eleição se a eleição está turbulenta e vá comentar por isso que ontem o ICL Notícias 2ª edição foi muito bom porque trouxe gente que sabe gente que estuda que conhece que se informa que conhece pessoas que estão lá que liga fala conversa tenta entender é o momento de explicar o que está acontecendo na Venezuela não é um momento de achar achar qualquer um pode achar né a situação do Maduro internacionalmente da porta para fora porque nós não sabemos o que acontece no governo da porta para dentro porque não estamos lá a situação dele da porta para fora se deteriora muito rapidamente vamos entender o que aconteceu de ontem para hoje tá primeira coisa o Maduro expulsou embaixadores de 7 países que contestaram as eleições na Venezuela o governo da Venezuela expulsou ontem o corpo diplomático não só não só os embaixadores o corpo diplomático não sei se todos já saíram ou se estão arrumando as malas não se sabe como está a situação mas foi uma declaração oficial ontem do governo da Venezuela mandando os corpos diplomáticos embora do país de 7 países que contestaram o resultado das eleições presidenciais ocorridas no domingo esse contestaram entra várias coisas aí são 7 países cada um teve a sua declaração alguns falaram já de cara que era ilegítimo outros falaram não, peraí a gente não vai aceitar a fraude eleitoral a gente quer a comprovação da fraude eleitoral pode parecer de fora que se está querendo que alguns países inclusive o Brasil querem interferir na política da Venezuela mas não é isso a Venezuela abriu o país para alguns observadores internacionais entre eles o centro Carter dos Estados Unidos que está longe de ser o centro fundado pelo Fidel Castro Carter ligado da família Carter do ex-presidente Jimmy Carter que tem dinheiro lá do monte de tem que tem que libera os aço né a ONU está lá acompanhando também as eleições o Celso Amorim está lá representando o Brasil tendo reuniões a gente vai ver se reuniu com o Maduro ontem acompanhando e vários desses observadores estão pedindo as comprovações não é assim para a Venezuela ter que sentar e dar satisfação não os tais dos boletins das urnas os comprovantes que são do sistema eleitoral que já são o praxe do sistema ninguém está inventando uma coisa nova pedindo para o Maduro ajoelhar no milho e jurar não é isso está se cobrando o que o próprio Maduro falou que teria nas eleições da Venezuela a transparência falou inclusive que a eleição da Venezuela era mais segura e transparente que a do Brasil então afinal onde está a transparência da eleição da Venezuela o Brasil está cobrando essa posição o governo brasileiro está cobrando essa posição bom expulsou os embaixadores dos seguintes países Argentina Chile Costa Rica Peru Panamá República Dominicana e Uruguai tá sete corpos diplomáticos expulsos isso causa claro um isolamento do Maduro você isola mais o governo local a líder da oposição na Venezuela reivindicou a vitória e está convocando atos por todo o país então a oposição da Venezuela está fazendo o que ela faz de melhor tentar dar um golpe de estado isso também não é novidade para ninguém gente ninguém é curioso aliás que na verdade o candidato o candidato é esse senhorzinho aqui mas quem fala pela oposição é essa senhora aqui a Corina a Corina ela é como disse ontem o Rodrigo no N2 uma mistura de Carla Zambelli com Bia Kicis turbinada pela Fiesp tá então ela não é apenas uma dessas pessoas da extrema direita folclórica tipo a Zambelli e a Bia Kicis não ela é filha de um industriário ultra rica e eles tem a grana boa parte da grana da Venezuela está com oposição a Corina ela participou daquele golpe mal fadado em 2002 na Venezuela lembra que prenderam o Chaves tomaram o poder imediatamente ali fizeram várias modificações se não me engano foi em 2002 aliás que quando tomaram o poder por um golpe de Estado o golpe de Estado clássico o golpe de 2002 foi um golpe clássico na Venezuela já instituíram mudanças constitucionais se eu não me engano na época fecharam o Supremo Tribunal então foi um golpe clássico a Corina estava envolvida nesse negócio publicamente não é que assim ai não publicamente colocando a cara dela então essa oposição da Venezuela é uma oposição golpista extremamente golpista tudo o que eles desejam é bom a gente deixar as coisas todas bem claras aqui vamos explicar a parada depois você aí faça o seu remeleixo e aí você acha bom, ruim gosta, não gosta tem que ser assim mesmo aí é com cada um o que essa gente quer é tirar o Maduro do poder já tentou fazer isso com o Chaves várias vezes o Chaves conseguiu se manter na época e privatizar o país principalmente o poço de petróleo a Venezuela tem a maior reserva conhecida de petróleo do mundo não explorada os países árabes principalmente a Arábia Saudita tem uma reserva que está em exploração que é maior que a venezuelana por isso que a reserva da Venezuela vale tanto ela é a maior reserva conhecida de petróleo do mundo ainda não explorada ela está sendo explorada em parte só o bloqueio e as sanções econômicas dos Estados Unidos enfraqueceram a indústria local de petróleo a PDV a Petrobras venezuelana é uma empresa que hoje está sucateada porque ela não tem grana para explorar o petróleo então é um prato cheio para uma oposição golpista entreguista privatista que vai colocar a presidência do país na mão de um executivo do petróleo de uma empresa privada dos Estados Unidos na prática é isso que essa galera quer vamos deixar claro as coisas aqui vamos deixar bem claro quem é essa gente aqui essa gente aqui não vale nada declarou vitória falou que ganhou falou que o senhorzinho ganhou as eleições com 73% dos votos impossível saber impossível saber isso aqui é bravata política né e está tentando botar fogo no país de novo o que já aconteceu outras vezes convocando manifestação em várias partes do país não me espanta se daqui a pouco o Guaidó lembra do Guaidó o presidente inventado da Venezuela não me espanta se daqui a pouco o Guaidó não passar a faixa para Corina né a presidência paralela da Venezuela então nós temos uma disputa aí de um atual governo que realizou eleições com muitos problemas observando de fora não parece em nada com uma eleição limpa e democrática não parece gente não parece o site do órgão eleitoral da Venezuela está aqui ó está fora do ar galera vamos lá vocês imaginem se acontece a eleição no Brasil e no mesmo dia da eleição durante a apuração o site do TSE fica fora do ar o governo da Venezuela está alegando que foi hackeado o site o site até agora não voltou tá não apresentou nenhuma prova de hackeamento até agora também então assim gente não parece uma eleição que foi levada do início ao fim de modo limpo isso por parte do governo Maduro pelo sistema eleitoral do país você termina a eleição você apresenta as provas da eleição que são os documentos das urnas aqui ó aqui o fulano fez tantos votos aqui nessa cidade aqui assim assim até agora nada dos tais documentos tais dos boletins eleitorais nada nada por que não são apresentados os boletins eleitorais por que o site está fora do ar ainda bom o site está fora do ar porque o governo da Venezuela então eventualmente já não criou um site dois o que não seria nada muito difícil eventualmente e colocou os dados eleitorais nesse outro site um site reserva num outro site do governo apresentando os dados eleitorais isso aqui é o site do Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela agora neste momento aqui eu tentei acessar ele hoje de manhã vou dar um refresh vou clicar aqui de novo olha aqui em cima ó tá fora do ar galera o site tá fora do ar o site do TSE da Venezuela tá fora do ar então peraí né pera lá né haverá pessoas que dirão não mas é que essa extrema direita venezuelana é tão perigosa que vale tudo bom eu não me alinho com essa história ou nós defendemos com todos os problemas as democracias da América Latina ah mas aí a extrema direita ela pode ganhar as eleições bom aí cabe ao povo local né autodeterminação dos povos aquela coisa toda não dá pra servir só gente não é não pode ser opinião preta por tem entendeu ah quando me serve quando não é igual o blusão né quando não me serve eu tiro quando não me serve eu coloco ou é ou não é se tem que fazer um enfrentamento político contra uma extrema direita golpista que se denuncie ela as suas ligações internacionais o seu interesse no petróleo a sua ligação com os Estados Unidos que sequestrou que roubou na verdade na mão grande todas as distribuições de combustível que era da Venezuela em território americano os Estados Unidos roubou roubaram né roubaram na mão grande a Grã-Bretanha roubou reservas de ouro da Venezuela então que se denuncie isso agora se você tá num país onde você vai fazer eleição faça a eleição vai pra urna e como diz o Lula se perdeu vai pra casa e faça um enfrentamento político faça as denúncias agora se vale tudo pra não deixar alguém chegar ao poder onde é que a gente chega nessa história aqui complicado né tem gente que acha isso eu não acho e aí cadê aqui que eu já perdi bom a liderança da oposição da Venezuela tá dizendo que ganhou não tem como saber não tem como saber isso aqui é bravata também o Celso Amorim se encontrou com o Maduro ontem pediu que as tais atas eleitorais fossem divulgadas ou seja reiterou o pedido o Brasil está nesse momento em termos de comunicados jogando parado né não disse que a eleição acabou que tá tudo bem não sei o que o Brasil tá esperando a comprovação documental de que a eleição aconteceu e que o resultado foi aquele é isso que o Brasil tá pedindo o Maduro já se adiantou já foi proclamado presidente o Brasil não reconheceu isso ainda a Colômbia também não reconheceu isso ainda são os dois países que são um pouco fiel da balança na América Latina estão esperando tanto o Gustavo Petro quanto o Lula estão esperando essa documentação e o Amorim se encontrou também com o opositor lá em Caracas se encontrou com o Maduro a Folha chama de ditador da Venezuela lembrando que ontem eu mostrei que o New York Times chama de autocrata então isso aqui a Folha chamar o Maduro de ditador é uma posição ideológica uma escolha ideológica assim como o New York Times chamar de autocrata é uma escolha ideológica tá não é uma comprovação científica pra gente deixar bem claro né e pouco depois o Amorim teve um se encontrou com um candidato opositor Edmundo Gonzalez tá tentando fazer uma mediação o Amorim o Joe Biden marcou um telefonema com o Lula hoje pra ouvir a posição do Brasil então os Estados Unidos colocam o Brasil como realmente o mediador dessa história toda como já havia colocado no ano passado o Brasil já tinha entrado como mediador nas tensões aí da Venezuela o Lula tinha entrado como mediador o Maduro deu declarações em relação ao Lula na semana passada falou que o Lula tinha que tomar um chá de camomila por causa da história do banho de sangue já mostramos aqui incessantemente a frase do banho de sangue foi divulgada pela imprensa brasileira de modo errado fake news clássica fake news clássica porque não é erro erro é no começo ali depois passou uma semana já tá explicado você já viu o vídeo viu a frase o Maduro ele não ameaçou banho de sangue nenhum tá a frase lá gente tá não é não interessa o que a pessoa acha tem que pegar a frase do que o Maduro falou o Lula rebateu essa acusação falou que se o Maduro perdesse a eleição tinha que ir pra casa aceitar a derrota eleitoral o Maduro falou que o Lula tinha que tomar um chá de camomila a partir daquilo o Lula não deu mais declarações em relação a Venezuela mandou o Amorim pra lá técnicos do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil iriam pra Venezuela também pra serem observadores a partir do momento em que o Maduro falou que as eleições da Venezuela eram mais transparentes que a do Brasil ou seja colocou em xeque o sistema eleitoral brasileiro brasileiro a Carmen Lúcia atual presidente do TSE interrompeu a viagem dos técnicos ou seja os nossos técnicos não estão na Venezuela trabalhando como observadores internacionais então dois principais observadores pra gente ficar ligados agora ONU e Carter Center são os dois que são reconhecidos e que estão lá e o principal negociador hoje Celso Amorim é o negociador em Caracas em reuniões presenciais com o Maduro com a oposição e em contato o Biden agora em contato com o Lula com esse telefone marcado pra tentar entender qual é a posição do Brasil o que é que o Brasil tá vendo lá o Brasil vai ser realmente um país que no momento em que o Brasil se pronunciar publicamente falar isso ou aquilo essa opinião vai ter muito peso no continente e no mundo então como eu brinquei no Twitter é o anão diplomático de 1,90m está de volta tá bom mais ou menos essa situação a gente segue acompanhando por aqui e o programa está acabando né Jimmy muito bem muito obrigado pra todo mundo continua com a gente porque agora vai começar o SL Notícias primeira edição a gente vai até o meio dia e meio depois você sai daqui e vai assistir a Rebeca Andrade e as nossas atletas na ginástica que hoje vai ser um dia espetacular nas Olimpíadas tá bom amanhã estaremos de volta muito obrigado tchau Fala turma a nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso né e as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócios com ciência com conceitos práticos com regras pra elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali e isso eu já tô recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença e a gente tá falando do negócio que acabou de acontecer foi realmente maravilhoso muita gente tá pedindo pra gente poder passar de novo essa aula elas queriam assistir precisam dessa aula então a gente vai ter uma sessão fechada pra quem quiser assistir essa aula na quarta-feira dia 31 às 8 horas da noite pra você se inscrever nessa sessão fechada que não vai tá aberta nos meus canais eu vou tá lá e vou também dizer as novidades pra quem quiser continuar nesse programa de formação que são novidades incríveis e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram pra fazer o programa de formação eu vou dar as mesmas condições pra vocês mas assiste essa aula vocês vão ficar encantados quarta-feira 8 horas da noite fechada só pra quem se inscrever gratuitamente aqui um abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto